Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal, relevem a iluminação e relevem o sítio porque tive que andar, mudar de um lado para o outro, de um lado para o outro, por causa da luz bom, e como eles estão no quarto, não quis estar a gravar no quarto, sem mais bababás porque o que eu vou mostrar é produtos, portanto vai captar bem acho que a imagem, vou-vos mostrar o vídeo de favoritos do mês de Março a maquiagem que tenho no rosto já está no canal, portanto foi gravada como o direto com esta maquiagem em que está, se não estou em erro, make com favoritos do mês de Março portanto vejam, eu deixo o link abaixo para vocês verem, o vídeo está um pouco longo porque como sabem os direitos ficam longos, mas vocês vão clicando e passando à frente os passos em que eu falo um pouco demais sendo assim vamos começar por alimentação coisas doces, hoje é só doces, tenho estes choco brownie, eu adoro estes choco brownie isto são umas embalagenzinhas que traz 6, portanto uma embalagem que traz 6 saquetas e isto é muito gostoso, tendo em conta que cada biscoitinho destes tem 118 calorias portanto não é assim, e açúcar eu nem vou dizer quanto é que tem porque é demais, mas eu adoro depois umas bolachas que eu nunca tinha visto que são as M-Vities Digestives, da marca McVities e são as Tinks Milk Chocolate eu acho que achei aqui uma para vos mostrar como é que era a bolacha, a bolacha é assim, portanto de um lado é bolacha e do outro lado é chocolate neste caso é chocolate de leite e eu adoro isto eu ainda não tenho visto, o segundo parece que são novas, diz-me é molho e são muito gostosas, olha estas bolachinhas assim, traz 180 gramas e são bolachas cobertas com chocolate de leite bolachas finas, porque isto é mesmo muito fininho e come-se muito rápido depois, não voltei a procurar para comprar, comprei 2 pacotes e não comprei mais depois do pingo doce, uns crostons que eu costumo colocar na salada não ponho sempre, coloco só de vez em quando e estes são com azeite e salpicados de sal, são muito gostosos quem gosta deste género de pãozinho no... tostinhas no... nas saladas, muito bom ou então em algumas sopas muito bom do pingo doce depois do Lidl eu já comprei não sei quantas embalagens porque eu comprei há duas semanas para um ritual experimentar que são as lacesteras lacesteras é isso traz 5 croissants com chocolate ou melhor com cacau e custam 89 cêntimos a embalagem e ainda trouxe a escuma o João disse que custou imenso e eu comprei mais duas para os lanches dele e agora hoje comprei mais três para a semana que vem tanto que ele gostou imenso o chocolate o que eu acabei por comer são pequeninos são bem pequeninos não é um coração grande é um coração pequenino para vocês terem a noção é bem pequenino é bem pequenino isto tem 45 gramas portanto é bem pequenino mas o chocolate é muito saboroso portanto uma dica e custa 89 cêntimos os 5 depois um pãozinho que eu comprei no Lidl que no Lidl não no Aldi que é o pão proteico e eu gostei imenso deste pão e imenso olha isto só traz 5 fatias as fatias são assim e está esta porque eu não tinha mais nenhuma isto tem validade até 9 de 2018 e é um pão muito gostoso eu aqueço um bocadinho no microondas e ele é assim ele tem pão proteico água mistura de proteína proteína de trigo proteína de ervilha sementes de linhaça castanha farinha de centeio integral triturado de soja farinha de soja farelo de trigo sementes de linhaça dourada sementes de girassol sementes de sésamo levedura fibra de aveia sal sordo de leite e eu gostei muito no Aldi portanto e é da marca é desta marca que presumo que só haja à venda mesmo no Aldi mas o pãozinho é muito muito gostoso amanhã eu vou ao Aldi já trago mais porque só tem aqui uma uma fatia e eu quero mais pronto de produtos alimentares estamos conversados agora vamos para cuidados cuidados de rosto tenho-nos a falar de dois produtos um deles eu acho que já falei mas como os usei em conjunto com outro produto quero falar dos dois eu tinha comprado no Aldi portanto este creme de limpeza suave que diz que é para ser usado com uma maquinazinha de limpeza diz que tem manteiga de carité como é que é? manteiga de carité azeite de amêndoas e extrato de camomila para pele sensível seca e normal portanto para todos os tipos de pele diz que é para uso diário e remove as impurezas da pele e a maquiagem de forma suave e eficaz contém manteiga de carité óleo de amêndoas doces e para uma pele suave e alisada previne o ressecimento da pele e vocês notam mesmo esses óleos essas manteigas portanto a embalagem é assim e é um produto que limpa em profundidade ou seja eu não costumo usá-lo para limpar mas sim depois de lavar o rosto portanto para esfoliar depois de lavar o meu rosto com o meu gel ou com o meu sabonete lavo o rosto retiro o produto e coloco ou na na maquinazinha ou na mão um pouquinho deste produto e um pouco deste da séfora que é o podre esfoliante metamorfose que é exatamente um esfoliante químico mais do que físico em que tem ácido salicílico e partículas de jojoba portanto vocês se conseguirem ver tem aí umas partículazinhas e então coloco um pouco deste gel coloco um pouco deste esfoliante massajo na mão e coloco no rosto fazendo movimentos circulares no rosto e depois utilizo então a maquinazinha para fazer o resto da esfoliação no meu rosto e fica espetacular portanto uma limpeza de rosto que acaba por isto custou 2,99 isto eu acho que custa 12 a 15 euros mas isto está por uma eternidade isto tem 40 gramas de produto faz uma limpeza excepcional ao vosso rosto se não tiverem a maquinazinha com as próprias mãos e uma esponjinha fazem movimentos circulares no rosto e a limpeza também fica feita está bem portanto estes dois produtinhos eu quis falar porque usei-os em conjunto e achei que tinha tido resultados muito bons depois um outro produto que foi aí tanto falado no youtube algumas das meninas pediram até para ver se eu comprava algum e eu realmente comprei que é o esfoliante de açúcar e este é o esfoliante que é amarilho deixem-me cá estava a gozar está aqui que é um esfoliante com 3 açúcares suaves sim 3 açúcares suaves e azeite de sementes de uva ele é 100% de origem natural tem uma textura cremosa e dá para o rosto e lábios eu já usei uma das vezes até usei em direto tanto num direto que estávamos a fazer e adorei apesar de ter feito pouca esfoliação adorei o resultado mas vê-se mesmo resultados notórios visíveis e de imediato a pele fica lisinha fica bem limpa e nota-se que ao mesmo tempo que ela fica limpa parece que dá-lhe um glow natural ela brilha parece que fica iluminada e é exatamente isso que diz aqui diz que uniformiza aumenta a luminosidade da própria pele já usei duas vezes isto com pouco produto vocês fazem a esfoliação tem um cheiro que no meu ver não é um cheiro de uva eu não sei explicar o que é que é mas não me parece um cheiro de uva mas o que é de facto interessante é que este é um esfoliante e eu tenho exatamente uma máscara de limão que também dá luminosidade à pele ou seja faço uma esfoliação se quiser faço logo de seguida a máscara e de seguida uma máscara hidratante quem tiver tempo para fazer estes três passos excelente a pele fica magnífica quem quiser simplesmente fazer uma esfoliação ao rosto que necessite da sua luminosidade que note que a pele fica mais bonita mais radiante após uma semana de colocação de vários cremes de vários de várias maquiagens de fazer várias maquiagens eu utilizo maquiagem durante toda a semana pois há um dia da semana que normalmente é o domingo não utilizo nada é um excelente produto a meio da semana fazerem também uma esfoliaçãozinha para a pele ficar ainda mais bonita porque estes produtos depois com o uso contínuo vai-se notando cada vez mais melhorias aqui diz que esfoliante iluminador com textura suave testado sob controle dermatológico tem 50 ml e 100% de açúcares esfoliantes da origem natural no coração da nossa fórmula de açúcares incluindo ingredientes iluminadores como é o óleo de monói o óleo de grainha de uva e o brilho que é o açaí em pó se calhar daí o cheiro que eu sinto seja do açaí em pó para além de uma ação esfoliante tem também uma ação de cuidado do próprio rosto tem uma pele limpa uniforme e radiante após 7 dias uma tês mais refinada e luminosa portanto é exatamente os foliantes de açúcar da L'Oreal que neste caso tem óleo de granha de uva óleo de monói e açaí em pó é muito muito bom e recomendo para quem gosta de sentir que a pele está mais clara mais iluminada existe também outras duas versões eu ainda se possível tentarei comprar uma outra que me interesse para testar e ver se é diferente deste mas pronto este é o que eu tenho e como em termos de esfoliantes acho que neste momento só tenho estes dois não tenho mais nenhum esfoliante aberto porque na realidade eu adoro fazer esfoliação uma a duas vezes por semana não exagero na esfoliação como vocês sabem às vezes a esfoliação excessiva acaba por alterar o nosso pH de pele e não é muito bom ainda mais quem tiver pele madura como eu uma limpeza agradável uma limpeza satisfatória uma limpeza que seja eficaz mas que não agrida com a continuidade da limpeza não agrida a pele bom vou falar de uma base que antes a base não antes a base vou utilizar vou falar de dois primers dois primers que utilizei muito este mês foram estes dois primers da Catrice portanto eu não sei se eles estão à venda neste preciso momento porque este é um primer que é de iluminação um primer luminoso mas apenas não muito visível portanto é óticamente imperceptível quase mas que faz que faz um efeito muito bonito na pele ou misturado com a própria base portanto este é rosinha e este é beige mais a Fijipo gold que é um nude glow e que diz que tem óleo de romã é de longa duração também diz neste que é de longa duração faz prolongar a base e é iluminador portanto eu foi o que usei hoje por baixo desta base que eu usei tenho hoje no rosto de modo a que não dê aquele efeito tão mate com uma base mate portanto o rosto tem ali um balancear de brilho por assim dizer de iluminação e então eu usei muito este mesmo uma vez este outra vez este e tentei intercalar porque eu gosto muito destes dois primers e não são primers caros provavelmente só consegui ou não encontrá-los online porque em lojas físicas eu não consigo encontrar a não ser aquele que minimiza os poros portanto estes dois eu ainda não encontrei este é o glow e este é o beautiful portanto são de cores diferentes está bem portanto mas eu gosto do efeito misturados na base ou colocados por baixo da base utilizem muito duas bases este mês uma foi da PS portanto da Primark aquela que vos mostrei no vídeo não vou dá-la como minha favorita neste momento porque usei as duas porque a cor não se adaptou a mim e eu tive que a misturar com as gotas da Body Shop para escurecer se eu tivesse a cor ideal para mim certamente que ela estaria neste top mas por esse motivo não está então ficou a da Milani que é uma base que contém base e corretor a minha cor é a número 1 coima e vanila ela diz que é uma base de média alta cobertura ela até diz que é de cobertura total eu não me parece que seja de cobertura total é de média alta cobertura de longa duração sem óleo resistente à água e resistente ao suor portanto eu gosto imenso tem pump como as bases já a grande parte das bases tem 12 meses de validade após abertura e tem 30 ml de produto é uma base que realmente é de longa duração resistente à água resistente a suor eu ao meio do dia retoque sempre a zona T com as minhas esponjinhas anti-lusidade mas não retoque qualquer tipo de maquiagem no rosto só os lábios portanto e ela aguenta-se não direi perfeita mas em condições em boas condições até ao final do dia portanto eu coloco-a às 6 e meia da manhã eu chego às 7 horas a casa eu ainda tenho base no rosto e ela permanece impecável a única zona que eu normalmente me saio a base é exatamente na zona do nariz de tanto me suar devido à minha renite portanto mas aí sai esta e qualquer uma não me acumula nas linhas de expressão e esbate-se muito bem conforme eu vos mostrei no vídeo anterior se quiserem ver a aplicação dela portanto custei imenso e vou continuar a usar depois uma outra coisa que eu usei em conjunto foram estes dois corretores um deles é exatamente o da Primark e o outro é o da Acorde Parfait portanto são assim o da Acorde Parfait é ligeiramente mais claro do que o da Primark e então juntos faziam o do perfeito para iluminar e para cobrir as minhas olheiras este da Primark é um corretor de cobertura média a alta eu gosto da cobertura deste corretor enquanto que o da L'Oreal o Acorde Parfait é uma cobertura muito ligeira mas que ilumina muito é um corretor muito iluminador portanto juntos fazem exatamente a ação daquilo que eu pretendo que é corrigir e iluminar portanto eles os dois juntos fazem muito bem como pré-corretor utilizei o da Benefit que já está na panelinha mas que continua a não ser realmente o meu favorito por isso é que eu não trouxe para aqui depois como pó de pó eu tenho-vos a mostrar o pó que retirei para fazer o vídeo e não voltei a arrumá-lo que é o pó da Primark o Rice é um setting powder portanto é um pó fixante de maquiagem neste caso de base e corretor todos os produtos cremosos e ele tem uma textura muito muito fina tem uma textura mesmo muito fina eu gosto deste pó olha se conseguirem ver já vem ali e a forma que eu mais gosto dele é utilizando a esponjinha úmida retirando o produto e usando não acumula nas minhas linhas de expressão o corretor permanece no sítio todo o dia e depois com um pincel maior coloco no rosto todo só para fixar realmente a base gosto imenso ele custa 4 euros não é um pó barato porque tendo em conta a Catrice esse e a Essence tem pós mais baratos mas é um pó muito bom e este é o Rice porque existe o Banana e outro qualquer mas eu preferi este e não me arrependo depois também tenho The Essence para vos mostrar é este iluminador Glow Drops que é o Made to Sparkle que é na cor 01 ou It's So Glow é de conta gotas e é maravilhoso isto é maravilhoso isto é para agitar antes de usar colocar umas gotinhas com o dedo ou com a esponja ou com o pincel eu tenho por hábito colocar a esponja e esbater o produto levemente quando acaba de se colocar vocês notam um glow espetacular e outra coisa não sai até ser retirado com desmatilhante é um excelente iluminador não sei se ele foi de edição limitada mas certamente vejam na Catrice e na Essence se eles têm este gene de iluminadores líquidos porque por baixo ou sozinhos eles fazem por baixo do outro iluminador portanto um iluminador em pó fica dá mais vida ao iluminador que nós coloquemos por cima ou então sozinho ele faz o seu trabalho que é iluminada iluminar glamurosamente portanto adoro é o Made to Sparkle ainda como iluminador tenho da Primark o Double Dimension eu não sei qual é a cor porque meninas isto não vem cá dizer qual é a cor e sei que eles tinham uma data deles mas este não diz este não diz e é assim portanto consoante vocês coloquem podem ver laranja podem ver dorado podem ver prateado portanto e eu gostei muito dele foi o que mais utilizei tirei para fora usei outros mas este foi o que mais eu gostei porque aderam-me bem eu não gostaria explicar ele aderam-me bem à pele olhem mesmo espalhando parece que fica sempre aquele glow é uma coisa espetacular e como eu andei muito na onda dos laranjas tenho para vos mostrar uma sombra de tom laranja que é da Kiko é número 3 a sombra é número 3 e é um laranja uma sombra de estilo mousse sombra em creme é as novas eu andei muito nesta onda só com esta sombra tenho um vídeo aí no canal só com esta sombra depois um eyeliner usei muito esta paleta quando usei os laranjas olhem é da Zoeva a Aristo e tem estas cores maravilhosas também usei este pó isto devia supostamente ser um pó iluminador e é mas não enquanto highlighter é um pó para selar qualquer qualquer ponto do rosto para por exemplo abaixo do olho o rosto todo fazê-lo como pó compacto portanto estão a ver ali bastante usado porque eu realmente gosto muito dele gosto para selar o primer dos olhos também venho aqui e tiro com um pincel e gosto imenso destas cores são dois laranjas um laranja opaco e um laranja cintilante lindos e maravilhosos portanto ele fazia este 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 efeito no meu rosto todo alaranjado portanto com blush com o bronzer mais para o alaranjado o a sombra nos olhos e usava também este batom este batom é da Nord Show e vou-vos mostrar esta cor adoro esta cor foi uma das minhas cores favoritas este mês esta cor é cor Candy Kappa também é um fundo alaranjado acastanhado com o lápis da Catrice os novos o Velvet Matte na cor 030 Sweet Like Sugar Plum portanto este assim tem uma cor lindíssima portanto eu comprei este lápis este mês e está assim e vocês vão ver aqui as cores muito similares este lápis sozinho faz um lábio lindo são os novos Velvet Matte da Catrice já está muito mais pequeno porque eu tenho usado e abusado destes dois pequenos aqui depois já vou falar de mais batons mas quero-vos falar de uma máscara de pestanas que é esta que é de falses por chapangel que tem este aplicador assim e que eu uso nas pestanas inferiores mas que adoro usar também para tirar os grumos das pestanas superiores portanto quando as pestanas ficam muito juntas e nós não gostamos este pincelinho que é assim ele vai puxar desde a raiz das pestanas até à ponta e mete-as direitinhas sem qualquer produto excelente experimentem que é maravilhoso depois dois blushes que este mês para além daquele da Aristo da Zoeva eu gostei imenso é este blush da Essence Mosaic Blush que foi que usei hoje nas minhas bochechinhas e é a cor 35 Natural Beauty este blush é lindo é muito natural não se consegue ver por causa da luz é muito natural mas dá um glow à pele maravilhoso se vocês não sabem que tons usar isto tem um tom rosado terroso tijolo tem tudo misturado vejam ainda há um mais escurinho que eu gostava de comprar ele é muito 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 bom mesmo muito bom e aguenta-se todo o dia no meu rosto portanto da Essence o Mosaic Blush depois da PS da Primark o blush Blaze é a cor Blaze portanto é aquele laranja laranja que eu chamo tijolo cor de tijolo que no rosto de peles branquinhas fica maravilhoso depois com este por exemplo este tom de batom fica uma pele muito muito bonita a sério se puderem testem porque em termos de qualidade olhem ele faz um rosto muito bonito ele é sedoso ele é ele não é completamente mate ele é acetinado olhem e encaixam nos tons muito bem muito bem mesmo depois uma sombra que eu usei non-stop e usei também hoje foi a Scholar Up Long Lasting da Kiko portanto foi de medição limitada mas existe na edição regular uma cor muito muito aproximada esta é 24 é uma sombra em creme neste caso Jumbo que tem esta cor é um castanho a fugir para o top aquela cor que não se sabe como é que é pode-se usar sozinha pode-se usar com outras sombras por cima sozinha faz um look muito bonito com outras sombras faz este look que eu tenho hoje e mantém as sombras no sítio todo o dia porque realmente ela é de longa duração e nas novas sombras em creme que estão à venda na Kiko existe uma cor muito muito semelhante a esta se não dizer mesmo igual muito semelhante a esta portanto que é este tom top que aqui está que é maravilhoso para quem gosta de sombras em creme para um dia a dia prático tem aqui uma boa opção depois a minha paleta favorita do mês foi esta You Had Me At Allow da Colour Pop as meninas no direto perguntaram onde é que se comprava a Colour Pop Colour Pop compra-se na Colour Pop mesmo portanto não existe à venda tanto quanto eu sei noutras lojas que não a própria Colour Pop ela tem seis sombras matte seis sombras acetinadas e foi com ela que eu fiz este look e foi com ela que eu fiz grande parte dos looks que eu usei durante a semana e durante o mês no trabalho ok elas têm sombras maravilhosas vou-vos só mostrar aqui uma duas vou colocar aqui assim e aqui assim olha são sombras maravilhosas estas duas elas não são sombras têm um espinho elas não são sombras como é que eu direi poerentas elas trabalham-se muito 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 bem esfumam-se muito bem elas conseguem vários looks conseguem sobrepor as sombras que é aquilo que eu faço muitas das vezes e foi hoje o que eu fiz com este look sobrepor as sombras tem sombras realmente muito bonitas é uma paleta muito completa e para quem gosta de nudes neutros tem aqui uma excelente opção e para mim as que eu mais gosto são esta aqui que é esta castanha é want we black que é esta não want back e esta aqui que é de know it portanto eu adoro esta paleta adoro portanto e foi uma das minhas favoritas utilizei a da Lorac mas poucas vezes depois e para terminarmos em beleza temos dois batons um deles é o que eu estou a usar hoje que já tenho muito pouco que é da Marc Jacobs e é a cor 310 e é a night moves assim que é uma cor vou pôr na mão contrária é retrátil portanto o lápis é é um batom retrátil é um batom de longa duração matte aí não está a aparecer a cor real espera lá que eu vou tentar é um malva é um assim é um rosa queimado muito muito bonita dura imenso tempo e o da Catrice o Home Re Tutone e é a cor 030 não vos consigo dizer a conta a cor mas o nome mas a cor é o 030 portanto que é daqueles assim e que tem duas duas cores dá para ver e é uma cor muito semelhante a esta só que mais escuro portanto no sentido de ser mais mais escurinho e dá para o lábio de cima ser delineado como mais escuro e depois o restante lábio à volta mais escuro e depois no meio mais clarinho daí ter estas duas que é esta cor que está aqui se vocês as virem assim até parecem muito similares estou a ver só que este é cremoso dura uma hora para ir mais ou menos e este é mate e que dura se não comerem nem beberem durei umas 4 horas impecável portanto foram estas opções de batons este da North Show que é esta cor lindíssima Mark Jacobs e Catrice portanto opções baratas mais o lápis da Catrice que realmente só ele também faz aqui um delicioso trabalho tendo em conta que este lápis da Catrice como é a cor número 30 também ele encaixa muito bem com estes dois tons de batons portanto se quiserem nos alinear este lápis dá com estes três batons porque adequa-se bem à situação bom meninos foram estes produtos terminados terminados os produtos favoritos do mês de Março peço desculpa pela iluminação mas teve que ser aqui e espero que tenham gostado alguma dúvida deixa na caixinha de informação que assim que seja possível eu respondo tenho demorado a responder aos vossos comentários ponho apenas um coraçãozinho mas assim que seja possível eu responderei a todas sem exceção vou é demorar algum tempinho mais porque não tenho assim muito tempo para para o fazer mas qualquer das maneiras espero que que interpretem e que eu tento dar o meu melhor para vocês o meu momento é este só pude gravar agora já não tendo luz muito aconselhável para o fazer mas não vos queria deixar ficar sem o vídeo de favoritos então aqui está ele com um beijo enorme um beijo no vosso coração e qualquer sugestão deixe na caixinha que eu assim que possível respondo um beijo um beijo no vosso coração então vamos lá vamos lá Vamos lá.